A CIDADE NO BRASIL 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 Tu não me ame, não me ame, não me ame E o meu Deus, eu não me amei O nome do Senhor, você é um nome Você é um nome, você é um nome Você é um nome PYAR HEMÁRA HEMR REHAEGA YAD KEREGA JHAÁ MENEMO METAZ HÃO TEREI KHAAMO KÍ TU MERA SHANI JHAÁ METAZ HÃO TEREI KHAAMO KÍA